Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal, meu nome é Maria Ferreira e o nosso passo a passo de hoje pessoal vai ser o vasinho com formato de abóbora, tá? Então, vou aqui na mesa, tá? O nosso material, tá? Que a gente vai precisar, aqui é o cimento, uma tesoura, ó, um barbante, seis fios de barbante, tá? Você corta aí o tamanho que você vê que dá pra você, uma latinha, tá ok? E uma meia calça, pode ser também aquela meia normal que a gente usa, tá? Aqui eu costurei, ó, dividi ela, tá? Pra fazer duas, tá? Na verdade eu fiz várias, tá? Ó, aí eu costurei aqui o fundinho que a gente vai encher ela de cimento, tá? E a luva que não pode faltar, tá ok? Então vamos lá, vou mostrar a vocês como é que eu faço, tá? Aí você coloca a luva aí, tá? Você vai precisar também de uma culézinha, tá? Pra você mexer aqui o cimento. E aqui no meu cimento, pessoal, eu coloquei cimento puro, tá? Eu coloquei seis vasilhinhas dessa, tá? Coloquei seis vasilhinhas dessa e não bota areia, não bota nada, tá? Só água e um pouco de sabor neutro, tá? Que é pra dar liga na massa. Eu vou encher ela aqui de cimento. Ó, pessoal, ficando assim, ó, tá vendo? Olha, praticamente aquele cimento foi todo aqui, tá? Ó, eu vou colocar logo o resto. Vou espejar logo o resto aqui. Vou colocar a ajuda aqui desse funil, porque tá difícil com essa luva, viu, pessoal? É horrível essa luva. Se você tiver de outra, melhor. Dá aquela luva cirúrgica. Que essa aqui é horrível. Ó, quando assim... Aí, pessoal, feito isso, ó, já enchi, tá? Agora eu vou colocar minha latinha aqui dentro, tá? Vou colocar aqui, ó, no meio certo. E vou encaixar ela lá no fundo, tá? Ó. Encaixei ela lá no fundo, ó. E aqui agora eu vou amarrar, tá? Ó, dei um nó aqui. Ó. A latinha já tá aqui dentro, ó. Tá vendo? Eu vou tirar aqui pra poder espalhar o cordão. Que com essa luva não dá, né, pessoal? Muito ruim trabalhar com ela. Você pode pegar aí uma luva... Uma luva cirúrgica aí. Que vai dar super certo, tá? Aí você pega aqui, ó. Espalha o cordão, tá? Tem seis tiros aqui. Ó. Seis. Aí você bota... Espalha assim, ó. Um pra cada lado. Pra ficar mais fácil de amarrar. Ó. Ó. Aí feito isso aqui, ó. A gente vai vir e vai colocar a nossa... Nossa bolinha de cimento aqui em cima, tá? Ó. A gente vai colocar aqui no meio certinho, tá? Pro fundo. Pra isso aqui ficar bem no fundo. Tá? Aí eu coloquei aqui. E agora, ó. Eu pego aqui, ó. Ó, pessoal. Fazer isso é bagunça mesmo, tá? É bagunça na certa. Também se não tiver bagunça, não tem graça. Ó. Aqui, ó. Eu vou pegar, ó. Tá? Vou juntar aqui, ó. Na distância que eu quero de um cordão para o outro, tá? Aí você arruma e separa aí, ó. 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 Desse jeito, tá vendo? Ó. Aí feito isso aqui, ó. Você vai rodar ele, que é pra amarrar, tá? Ó. Roda aí. Aperta bem esses cordão, tá, pessoal? Porque esses cordão aqui é o que vai dividir, tá? Pra ficar parecido com abóbora. Aí você roda bastante aí. Que seu vasinho vai ficar perfeito. Aí feito isso aqui, você dá um jeito de amarrar ele, tá? Com cuidado com o cordão não torar, tá? Ó, pessoal. Ó, pessoal. Ficando assim, ó. Tá vendo? Bem dividido. Você também pode botar o fundo como ficou, ó. Tá? Aí você pode vir, ó. Dar uma jetadinha nele, ó. Tá? Pra poder descer. Ó. Ficando assim. Agora aqui, o próximo passo agora é só esperar secar, tá? Pra poder a gente tirar a meia, tirar esses cordão e ver como ficou, tá ok? Olá, pessoal. Vamos dar continuidade aqui do nosso vaso, tá ok? É... Segundo dia. Então, pessoal. Antes de começar aqui, eu quero dedicar essa aula pra... Iusete Menezes, tá? De Salvador Bahia. Iusete, beijos, abraço. Que Jesus te abençoe, tá? E que Jesus abençoe todos os meus inscritos. Então, estamos juntos. Então, vamos pro passo a passo. Ó. Aqui, minha... Meus vasos já estão secos, tá vendo? Eu vou tirar agora aqui o cordão e a meia. Tá? Eu fiz um diferente aqui, pessoal. Ó. Não mostrei pra vocês, mas também não tem segredo, né? Ao invés de botar cordão, a gente não... Só amarra aqui, ó. Certinho. Aqui dentro tem um vaso de vidro, né? De ervilha. Aquele copinho de ervilha, tá? E eu vou tirar aqui pra vocês verem como ficou. E vou mostrar também pra vocês a diferença do vaso feito de meia e o vaso feito de meia comum, tá? Essas meias que a gente usa comum, ó. Tá vendo? Aí, vocês vão perceber mesmo depois de pintado, ó. Tá vendo como fica? Ó. A desvantagem de fazer com meia comum é isso aqui, ó. Porque ele fica meio rústico, né? Meio crespo, ó. E aí, a gente vai desenformar. Olha quantos eu fiz. Então, você vai precisar da tesoura, tá? Você vai precisar do pincel pra pintar. Um vasinho pra você colocar a tinta. Aqui tá a tinta. Aqui dentro eu coloquei a tinta branca, tá? E aqui tá o corante verde. Que eu vou pintar um vaso desse de verde bem clarinho. E o vermelho. Que eu vou misturar com tinta amarela e branca. Agora o vermelho tem que ser bem pouquinho, tá? E aqui eu já fiz, tá? Que é o amarelo. Tá? Aqui é tinta branca e o corante amarelo só, tá? Aí esse daqui, como a tinta vermelha tava pouca, eu já coloquei aqui dentro um pouco do amarelo e o branco pra poder fazer o laranja, tá? Na hora que tiver pintado, vocês vão ver a cor. Então, vamos lá. Esse daqui já tá desenformado, ó. Já tirei a meia, fica bem lisinho. Tá vendo a diferença? Olha a diferença de um pra o outro. Esse fica bem lisinho. Não precisa fazer quase acabamento nenhum aqui, ó. Tá? Aí o acabamento que você vai fazer é isso aqui, ó. Às vezes vai ficar com essas marquinhas, ó. Que isso aqui eu acho que é de ar, né? Que fica dentro. E aí você vai vir com a lixa, ou então com cimento, né? Fazer uma natinha de cimento e vir com o pincel alisando ele e tudo. Eu não vou fazer nada disso no meu, tá? Eu só fiz o vaso mesmo pra vocês verem. Tá ok? Ó, esse eu não coloquei cordão nenhum, tá? Tá com a meia ainda, ó. Eu tô começando a tirar aqui, ó. Aí você corta o nozinho. E aí você vai tirando. Ó. Ficando assim, ó. Lá dentro. Aqui você pode vir com a bucha e lavar, tá? Aqui dentro. Esse copinho aqui, pessoal, dá pra você decorar ele e colocar até na mesa pra colocar a caneta dentro, tá? Ó. Dá pra colocar o palito que a gente usa pra marcar EVA, né? Caneta, tesoura. Dá pra fazer tudo isso aqui dentro, ó. Ó o fundinho como ficou. O fundinho, se você não quiser deixar assim, você vem com um pouquinho de massa e faz o acabamento aqui, ó. Deixa lisinho esse fundo, tá? Aí, ficou assim, ó. Aqui agora é só lavar, né? Com a bucha aqui dentro e deixar só o vidro bem bonitinho. O outro aqui. Fiz dois, mesmo modelo. Só que um mais gordinho e o outro magrinho, tá vendo? Eu fiz diferente também pra não fazer tudo igual. Aí eu vou cortar aqui o cordão. Ó, tira. Tira. Ao fundo. E aqui você corta a meia. Aqui você vem, ó. Cortou o nó. Foga a meia. E aqui você vem aqui. ó pessoal, que lindo ficou esse vaso, ó o fundo, é como eu falei, no outro aqui é o acabamento que a gente vai fazer, tá, vim com um pouco de cimento, né, e vai fazer aqui, ó, aí a gente vem, ó, raspa o cimento que ficou dentro, lava, aqui pessoal, para curar mesmo o cimento, para ficar bem duro, você coloca dentro de um balde, um balde cheio de água, você bota eles todos dentro, deixa de um dia para o outro, e aí depois você vem limpando, tá, aqui você vem com a faca ou alguma coisa aqui, ó, e vai bater, não, que vai soltando o cimento todo, e tiver nas paredes do vaso, ó, ó, tem outro aqui também, para a gente tirar, então pessoal, aqui a gente vem com um pedacinho de lixa, tá, e vai lixando aqui, tá, eu não vou fazer esse processo todo, tá pessoal, só estou mostrando aqui para vocês, o que você deve fazer, se tiver uma lixa mais grossa aí, melhor ainda, tá, ó pessoal, eu fiz esse daqui, ó, esse daqui não saiu muito legal não, viu, ficou meio tortinho, tá vendo, por isso que antes de botar para secar, a gente tem que arrumar ele direitinho, tá, ver, ó, ver a altura disso aqui, ó, para não ficar um mais alto do que o outro, ó, esse aqui ficou altão, esses dois, e os outros ficou baixinho, tá vendo, se ficasse todos baixinho assim, ia ficar perfeito, né, ou ficasse todo alto também, a quantidade do cimento que você bota, é dependendo do tamanho do vaso que você coloca, tá vendo, eu coloquei pouco cimento, e coloquei esse vaso grande, um vaso de gel, tá, então ele é grande, ó, ó como ficou, tá vendo, não ficou muito legal não, mas mesmo assim eu vou pintar ele também, tá, esses daqui pessoal, foi, eu fiz fora do vídeo, tá, esse daqui eu fiz antes de fazer o vídeo, para poder ver como ia ficar, ó, entendeu, dá para fazer, quem gosta de um negócio rústico, né, de um vaso rústico, dá para fazer, tá, mas, com a meia, fica bem melhor, tá, ó como fica, fica bem lisinho, tá, fica perfeito, vamos pintar aqui, tá, a pintura aí pessoal, você bota o seu gosto, tá, tá vendo, eu vou pintar esse daqui, e eu vou pintar pessoal, só um vaso, tá, para poder não ficar o vídeo muito grande, porque é o mesmo processo de todos, tá, a pintura é normal, né, todo mundo sabe, então, para não ficar o vídeo grande demais, eu vou pintar aqui, ó, e só vou mostrar a vocês quando tiver todo pronto, tá, aí eu trago o resultado para vocês verem, ok, não tem segredo nenhum para pintar não, o negócio aí é você decidir a tinta que você quer, e pintar seu vaso, o meu eu não fiz acabamento, não fiz nada não, tá pessoal, mas o de vocês aí, vocês podem fazer, tá, acabamento daqui de baixo mesmo, ó, eu não fiz, tá vendo, ó, eu achei até que esse encolhidinho aqui ficou bonitinho, ó, parecendo uma florzinha, tá, e eu não fiz, mas você pode fazer do círculo, eu vou pintar todos aqui e volto para mostrar o resultado a vocês, tá ok, ó pessoal, meus vasos ficando assim, tá, eu acabei de pintar, tá ok, aí eu vou esperar secar e depois trago o resultado para vocês, tá ok, então pessoal, nosso trabalho ficou assim, tá, nossos vasos, ó, ficou assim, ó, eu não fiz o acabamento de baixo, ele manchou um pouquinho aqui, ó, com tinta laranja, tá, mas não tem problema, porque vai ficar embaixo, fiz esse diferente, como eu falei a vocês, esse daqui é o mesmo processo, porém, só não colocam os cordão para dividir desse jeito, tá, ó, e aqui dentro é um copo, tá, de vidro, aqueles copos de ervilha e de milho, tá, e esse daqui são lata de ervilha e de milho também, tá ok, mas é lata, não é vidro, tá, ó, ó, o acabamento ficou sem fazer, eu fiz esse daqui que foi com meia comum, tá, peguei a meia do meu marido que estava furada aí e fiz um teste para ver, ficou assim meio grosseiro, quem gosta de vaso rústico, tá perfeito, tá, fiz esse verde, eu aproveitei, fiz logo, pessoal, uma quantidade, porque eu tô precisando, né, de vaso, ó, tá, então, ficou assim, o vídeo mesmo que eu fiz foi esse daqui, tá, ó, esses dois aqui, ó, que foi o que eu prometi aí no canal que eu ia fazer com formato de abóbora, as meninas aí pediu bastante, esse vídeo é dedicado a todos vocês e aos meus inscritos, tá, ok, que eu faço com muito carinho, com muito amor, pode ter certeza disso, tá, e se tiver algum comentário, tiver alguma pergunta a fazer, pode me fazer, se eu puder ajudar, eu ajudo, tá, ok, pessoal, então, nosso trabalho foi esse, tá, ó, espero que vocês gostem, e se gostar, deixa o like, compartilha, e o comentário de vocês são muito importantes pra mim, tá, ok, fica com Deus, até o próximo vídeo Tchau, 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 tchau.